O carro pode até ser do modelo popular, mas em conta, mas em compensação a manutenção nem tanto, né? Uma pesquisa da Associação de Defesa do Consumidor, a Proteste, mostra que com um gasto mensal é possível comprar um veículo novo em folha em apenas três anos. No estacionamento, são 15 reais por dia. E essa é uma das despesas com o carro que menos pesam no bolso de Daniel. O empresário roda cerca de 60 quilômetros diariamente, administrando cinco salões de beleza. Só em combustível, gasta 400 reais por semana. O carro hoje, por mês, ele deve estar me custando na faixa de todos os custos, mais de 2 mil reais. Quem bota os gastos com o carro na ponta do lápis, geralmente se espanta, mesmo nos modelos populares. Vamos a um exemplo. O feliz proprietário de um carro zero, que custa em torno de 24 mil reais, vai gastar mais de 700 reais por mês para mantê-lo. A pesquisa da Associação Proteste somou os gastos durante três anos, chamando a atenção para valores que muitas vezes passam despercebidos. Ao longo desses três anos, o dono do carro do nosso exemplo vai perder quase 5 mil reais com a desvalorização do veículo usado. O IPVA do período passa de 3 mil e 500 reais. O seguro, para garantir a tranquilidade nesses 36 meses, ultrapassa os 5 mil reais. Mais de mil reais vão embora nas revisões. E o combustível é o maior vilão do orçamento. Mais de 10 mil reais. Parece que a conta está chegando ao fim, mas ainda existe um item importante. Não é obrigatório, mas é preciso somar mais 1.350 reais, se não quiser deixar seu carro assim. Lembra que o carro custou 24 mil reais? Com os gastos para mantê-lo nesses três anos, seria possível comprar um carro igual e ainda sobrariam mais de 2 mil reais. Não dá para escapar desses valores. Por isso, é preciso a atenção na hora da compra. Você tem carros das mesmas na categoria que são mais econômicos que outros, da mesma categoria. Se você botar na ponta do lápis, isso pode economizar 1.200 reais por mês. Então, uma pesquisa um pouco mais detalhada é importante na hora de comprar o veículo. Mas é importante o transporte público de qualidade.